Olá pessoal, muito bom dia, bom dia para todos vocês, hoje está até inchado de tanto dormir. Cheguei ontem, até fiz a gravação, tomei um banho e dormi, e não concluí. Na verdade eu fiz a outra gravação, a outra parte, mas eu não sei o que deu aqui pessoal, que eu apertei um botão e apagou tudo. Coisa de terror mesmo, né? Coisa era muito forte para falar para vocês. Mas nós estamos aqui, vou deixar aqui esse livro apócripo, esse encadernamento para mostrar para vocês, para continuar a nossa visão sobre a morte, o fim da morte, por que ela existe nesse plano. Bom dia a todos vocês, vocês que estão se inscrevendo no canal, o meu recado sempre é esse, porque todo dia vem chegando gente nova no canal, todo dia pessoas novas vão acrescentando nesse canal a curiosidade. A curiosidade, ela diz, tem um ditado popular, não, tem uma tese, que diz que no teu cérebro você se prender nos primeiros sete segundos, para você gostar de qualquer pessoa, para você prestar atenção em qualquer comentário, documentário, os primeiros sete segundos tem que valer a pena. Então nesses primeiros sete segundos que você está vendo, está nos vendo aqui, fique conosco, não saia não, tem algo muito importante para entregar para você, algo muito poderoso, algo muito novo, e o galo está cantando. O galo já virou a peça, já virou estrela nos nossos vídeos. Vamos lá pessoal, então nós temos algo muito importante para falar sobre a morte, que a morte pessoal, em alguns lugares tenta explicar a morte. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, a morte, ela deriva, ela saiu, é uma parte negativa do nosso Criador, ela saiu, por que ela é negativa? Aí eu contei a história toda da saga, da luta das Guerras Prímivas. Lá nas Guerras Prímivas, todos vocês viram e ouviram no vídeo anterior, que os cinco anjos, ou os cinco seres celestiais da parte do Criador Yarro, lutaram contra os cinco seres que queriam invadir os Elos, porque tudo é água, é água celestial lá, é água do lado, é água do outro lado, até água embaixo, nós estamos no início do abismo. Quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, o Espírito da criação, aquela energia da criação, está falando que a terra ficava, ela já existia, ela era submersa, para você orar, o que é isso? É, a terra era submersa, e sem forma. Então o espaço, pessoal, não é ar, não é, o espaço não é, como a pessoa está falando aqui, que o espaço é vácuo, nada disso. O espaço é água, é água lá em cima, é água dos lados da terra, fora da terra, depois do Polo Norte, Polo Sul e Polo Norte, que eles falam que não existe esse negócio de Polo Sul e Polo Norte. É um polo só cercando toda a terra, é gelo cercando toda a terra, o centro da terra, o centro da terra é na cidade chamada Iaruchurum, que é Jerusalém, e essa linha que divide do Equador aí, essa é uma linha imaginária, imaginária, o centro dessa terra e toda a bússola aponta para o Norte. Aí a pessoa fica olhando a bússola pensando que ela está apontando para o Norte, mas a bússola, da onde ela estiver, o navio, da onde ela estiver, o Capitão Borja fez isso, da onde estiver, ela vai apontar para o Norte da Terra, para Iaruchurum. Mas vamos contar a história, pessoal, de como o Terron foi lançado lá de cima, esse Deus abissal, ele foi lançado, essa sombra do nosso Criador, essa imitação, eu falei sobre a sombra, está vendo? Onde a sombra, minha mão vai, a sombra vai, ele é a sombra. Tudo que o nosso Eterno faz, ele também faz. Mas não existe o amor, existe o ódio, não existe o medo, existe a coragem. Então cada um são duas forças absolutas e suplemas, aonde a parte do Iarro supera, porque foi dele que derivou essa força negativa. Vocês estão entendendo, pessoal? Então ele foi expulso de lá, quando ele foi expulso, ele bateu no centro da terra, e no centro da terra ele foi aprisionado no abismo. Então ele está preso entre os cristais da terra e o abismo. O abismo é água, águas abissal, trevas puras. Eu já falei isso para vocês em outras lives. Olha aqui, pessoal, olha aqui, olha só, olha o que nós temos aqui. Está vendo isso aqui? O ser humano pode tentar explicar tudo, ser de anfíbio, pessoal. Ser de anfíbio, de réptil. Ah, você está dizendo que nós somos um réptil? Entenda você como quiser, mas se você filmar lá um espermatozoide, você vai ver um girino lá, bem pequenininho. Porque essas coisas são muito fortes para dizer para todos vocês, pessoal. Muito fortes. O nosso Deus Iarro é da água? Não sei. Só sei que lá em cima é água. Aquilo que você vê lá no céu azul é água. Ué, mas o Sol, como é que o Sol está na água? Porque o Sol está dentro de um plano onde o Criador abriu um grande vácuo e nesse vácuo esse Sol e essa Lua, que são os dois astros, que os astros é que giram, a Terra é centralizada, porque o núcleo da Terra não é só vulcão, magna, que nem eles falam, não. O núcleo da Terra pode ser habitado. O que é isso, Deus está falando? É, e é habitado por seres que não são igual a nós. E esses seres querem reivindicar a parte superior. Esses seres, eles querem reivindicar, mas a televisão não diz isso, Deus. Eu já vi lá filmagem lá, gente. Presta atenção. Presta atenção. Eu posso filmar aquilo que eu quiser de qualquer lugar. Se eu filmar aqui, o cara dando um tiro ali, eu vou falar, ó, está tendo um maior tiroteio aqui. Olha, escuta aí. No Rio de Janeiro, você vai entender que tem um maior tiroteio. Eu conversei com uma pessoa, uma amiga, nossa amiga dos vídeos aí, a Jéssica. Eu falei assim, pô, mas eu vou sair aqui e tal, para poder, é, sexta-feira e tal. Eu falei, nossa, Deus. Mas aí tem, aí está tudo normal, as pessoas estão podendo sair, está funcionando tudo. Porque está funcionando tudo. Mas lá para fora, aqui está tudo fechado. Você está entendendo o que eu estou te falando? Lá para os outros estados, aqui está tudo fechado. Mas aqui está funcionando tudo. Tudo, 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 tudo. Funciona cinema. Funciona praça de alimentação. Funciona shopping. Funciona mercado. Funciona tudo. Eu estou mentindo para vocês? Não, eu estou mentindo para vocês. Mas vamos voltar ao papo, porque o mais importante é vocês saberem sobre a morte, pessoal. Por que nós não devemos temer a morte? Claro, você que está com a unha roxa. Todo mundo vai enfrentar ela. Preste atenção, pessoal. É um ser que você vai enfrentar. Todo mundo fala disso. Uma coisa, todo mundo está certo. Eu vou enfrentar a morte. Aí, pessoal, é que está o problema. Além da morte, tem a segunda morte. Olha aí que coisa esquisita. É a segunda, a primeira morte você vai perder. Entendeu? A primeira morte você vai perder. Vai perder. É quando você luta, luta, luta contra suas forças. Mas um câncer, uma AIDS, uma lepra, uma tuberculose, uma doença qualquer te apomete que você morre. Essa você perdeu. Os médicos lutam ainda. Aquela equipe de correria e tal. E você fica internando lá. E até assim tem o olho no dinheiro da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa está morta. Eu falo uns assuntos assim, muito sinceros. Às vezes, está mantendo a pessoa viva ali só para pegar o dinheiro da pessoa. Porque as pessoas são saudosas, né? A pessoa tem muito dinheiro. Vai ficar ali. Já morreu já. Tem um montão de gente agora que já morreu. Já passou para o outro lado. O problema, pessoal, é a outra morte. Esse que é o problema. E é dessa que eu estou tentando avisar toda a nação, o povo hebreu. Você, meu amigo, que é rico. Você que é bastardo. Você que é erudito. Você que é filósofo, cientista. Todos vocês. Todos nós. Aí já é um campo espiritual. Campo de fé. De crença. De credibilidade. E você tem que acreditar. Porque é dado só uma opção para você. Ou você acredita, ou você não acredita. Sim, sim, não, não. E existe alguém que pode te salvar. Um ser espiritual que pode te salvar. E o nome dele é Iaruxua. Porque dele advém a salvação. Então eles foram expulsos do céu. Dos elos. Né? Satanás fez uma festa. O Lúcifer fez uma festa com todos os anjos. Foram para o castelo que o Criador criou lá nos céus. E o Criador. Que só falava com o Araúto. Só falava com o Lúcifer. Se viu muito preocupado a partir daquele momento. Ele disse consigo. Eu criei o caos. Ali foi criado o caos. E o que é o caos? É a desordem. É a destruição. O caos. O príncipe do caos. O príncipe da morte. O dono da morte. O dono do caos. O dono da destruição. Se chama Terron. Ele pode mudar de tudo quanto é nome. Mas ele é Terron. Ele é a parte do nosso Deus. E Arro. Que se desprendeu. Foi expulsa. Ela é menor. Ela não tinha importância. das partes todas tuas. O mais importante é a parte boa. E nós carregamos isso dentro do nosso... Nós não somos a imagem de semelhança do Criador? Não somos? Nós somos a imagem de semelhança do Criador. Não existe pessoas boas? Não existe? Não existe pessoas ruins? Não existe? Então. Mas elas são ruins porque elas querem? É, porque elas querem. Tem gente que é ruim porque quer. Ela pode se transformar. Ela pode ajudar as pessoas. Você que é uma pessoa que fica maltratando. Você é uma dona de casa que maltrata a sua empregada. Você é um líder de uma empresa que fica perseguindo os seus empregados. Você que é chefe que tem medo de perder a sua posição. E você vive usando a tática de Maquiavel. Sabe qual é a tática de Maquiavel? É... Uma tropa unida jamais será vencida. Se você coloca um contra o outro, você rege. Porque um povo desunido ninguém cresce. Foi assim que essa força do mal fez lá nos Elos. Ele colocou inimizade e dissenção entre os seres celestiais. E sobre o ser humano ele esparrama isso para todas as pessoas. Porque a dissenção... Ou você chega assim perto... Quer ver? Você chega perto de uma pessoa e faz uma fofoca de uma outra pessoa. É assim que se faz. Eu chego para você e falo uma coisa ruim. Eu sou seu chefe. Aí eu chego para você e falo assim... Ô Danielson... O fulano está falando de você. Fala que você não presta, que você é safado, que você é esse e aquele outro. É, é mesmo? É, rapaz. Aí eu chego para a outra pessoa. Eu sou o chefe dele. Chego para a outra pessoa e falo assim... Pô, falei para o Danielson ali agora. Para você, ó... O Danielson veio e te entregou. Falou que você não vale nada. Você, ó... Você é falso. Você é isso. Aí, um vai ficar contra o outro e eu vou ficar aqui rindo. Parado. Só ouvindo o que eles estão falando. Isso é em toda área, pessoal. Você que é militar. Você que é policial. Você que é do exército. É assim que se faz. É assim que acontecem as coisas. É assim que Lúcio faz as paradas. Porque se você for sincero com a pessoa, dizer para a pessoa, você não gosta da pessoa. Olha só. Você não gosta da pessoa. Eu falo assim para a cara. Eu não gosto de você, sabe? Mas eu te aturo. A pessoa não vai gostar. E é ruim também isso, né? Porque tem coisas que você tem que levar para o caixão contigo. Tem que levar para a morte. Você não pode estar falando certas coisas. Nem tudo que você pensa, você tem que falar. Ah, mas eu estou mentindo. Não. Você não está mentindo, não. Você simplesmente tem coisas que você não precisa falar. Você não precisa pegar o seu pensamento e transformar ele em palavra. Poxa lá. O tempo passa rapidinho. Eu estou conversando com vocês. Eu vou ter que fazer a parte 3, pessoal. Vocês querem que eu faça a parte 3? Eu vou fazer a parte 3. Porque não dá. É mais ou menos uma hora de muito assunto. Porque uma coisa vai puxando a outra. Quando ele caiu. Quando o Terron caiu com os anjos dele, os filhos dele. A terra se abriu no formato de uma cruz. Ele caiu ali, onde é Yerushurum, Jerusalém, Jerusalém. Ele caiu ali. Ali se dividiu a terra. Ali o osso do nosso avô Adão foi colocado quando ele morreu. Muito forte isso, não é, pessoal? Muito forte. Então, esse ser que ficou preso entre os cristais que estão na terra. Já viu que existe uma diferença do cristal e do ouro? Ambos têm poder. Tem pessoas que botam o cristal dentro de casa. O cristal vibra. Porque o nosso Criador também domina o sol. Olha só que coisa interessante. E este ser Terron, ele é poderoso, pessoal. Ele não é fraco, não. Ele comanda a natureza? Ele comanda a natureza também. Porque a natureza foi entregue para ele. A natureza foi amaldiçoada. Ele comanda. Ele comanda a chuva, as tisulames, os furacões, até parte dos terremotos. Mas não na sua totalidade. Porque na sua totalidade, no poder soberano, é só Yahu que comanda. Que coisa, pessoal. Que Deus poderoso nós estamos enfrentando. E Lúcifer enfrentou ele. Aliás, Lúcifer se aliou a ele. Deixou do nosso Criador Yahu e se aliou a Terron. Porque ele queria o governo do bem e do mal, da luz e das trevas. O governo dos dois reinos. Não pode. Não pode. Ou você agrada a um ou você agrada a outro. Você tem a opção agora de optar. O que eu estou te apresentando agora é um novo reino. De quem? De Yahu, Shoi, de Yahu. Aonde a humildade precede a honra. Aonde você não precisa adorar um templo religioso. Aonde você é forte. Diga ao fraco. Eu sou forte. Você é forte. Você é um ser poderoso. Você é a imagem e semelhança de Yahu. O todo poderoso. Aquele que beijou no rosto de Adão. Você é a criação. Você é a segunda melhor criação do nosso pai. É a mais fraca. Porém, é a mais forte. Por isso que os últimos serão os primeiros. É isso que os seres celestiais não entendem. É isso que o terror nunca vai entender. É na humildade. É de pessoas simples. É de pessoas que não têm no coração o desejo de ser maior do que as outras pessoas. Não têm o desejo de dominar sobre a pessoa. Porque nele está a humildade. Está a bondade. Está todas as características das pessoas que amam. Lembra do amor que eu falei? Pois é. É, pessoal. Então o terror desceu. E é uma força. É uma guerra. E nessa guerra, os seres humanos, eles estão optando pelo ocultismo. O ser humano, a imagem e semelhança do Criador. E é isso que mata o Criador. É isso que fere Yahu. Aquele que ele criou. A quem ele colocou na face da Terra. Ele gerou. Ele beijou no rosto de Adão. Está cego. Você imagina você criar um filho com todo o carinho, com todo o amor. Dar tudo para esse filho. E esse filho, quando crescer, tentar te matar. Você imagina. Isso é muito ruim. Isso, né? Nunca provei isso, não. Mas... Isso é uma coisa ruim. Ou você que é rico. Cheio de dinheiro. Está com medo dos teus filhos. Dos teus filhos. Sabe o que acontece quando a pessoa fica velha, pessoal? Ela já não tem mais aquela autoridade. Então fica tudo à mercê dos filhos. Aí o filho, antes de você morrer, está brigando pelos seus bens. Ah, está lutando por todo o seu dinheiro. E você com aquele amor, dinheiro e seus filhos tudo brigando. Tem que matar ele. Logo mulher, logo dizendo que tem que internar. Por isso tem gente rica. Que não aceita que uma pessoa, um homem mais rico, ou uma mulher mais rica, case com uma pessoa nova. Porque vai dizer que não tem amor, que está o interesse, está no dinheiro. E é isso que acontece na maioria das vezes aí. E aí a briga. Porque os filhos, que às vezes são da mesma idade da esposa do homem que pegou ela mais nova. Ou os filhos são da idade do homem que pegou a mulher. A mulher mais velha, o filho mais novo. E tem muito dinheiro. E nesse meio todo ninguém sabe quem está sendo sincero. Se o mais novo ama mesmo quem é mais velho. Ou está no interesse do dinheiro. Então toda essa situação acontece, pessoal. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo para você. Tudo isso acontece por quê? Por que que acontece isso? Porque acontece tudo, todos esses problemas na área social. E que eu posso enumerar aqui, que são maiores do que esse que eu estou falando para você. Isso vem, nessa linha vem. O camarada que está em uma posição hierárquica dentro de uma empresa. Que ele tem medo que o cara que está abaixo possa passar ele. Possa ser maior do que ele. Então ele com medo, ele passa a perseguir a pessoa. E é sempre assim, pessoal. É sempre assim. Em todas as camadas, em todos os níveis. Eles falam que, eles chamam isso de, que falavam bonita, resiliência. Sabe o que é resiliência? Vocês sabem o que é resiliência? É você pega o arco. Isso nunca mais eu esqueci. Cleo Nilson. Uma pessoa muito legal. Se ele estiver me vendo aí, um abraço, Cleo Nilson. Eu não tinha que fazer faculdade ainda e eu já tinha mais algum... Eu tinha bastante expertise. Mas ele falou para mim, eu falo, Denilson, você tem que ter resiliência. E eu vou falar para todos vocês. Vocês sabem o que é resiliência? Não? Vocês sabem o que é resiliência? Infelizmente, agora eu não vou poder falar. Eu vou falar no outro vídeo o que é resiliência. Mas você já pode pesquisar. Tá bom, gente? Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. É a segunda parte da morte. A morte está difícil de morrer, hein? Primeira morte, segunda morte. Tá bom, pessoal? Se inscreva no nosso canal. Vou ser sempre o meu melhor convidado, pessoal. Se cada um de vocês que estão vendo o nosso canal, que gosta do Denilson, que está aí todos os dias assistindo, Conseguir mais uma pessoa, nós faremos esse Brasil todo conhecer quem? Iarro, o Todo-Poderoso. Iarro, só. E de uma vez por todas, apagadamente dessas pessoas, esse Deus que Roma colocou na cabeça das pessoas. E é impressionante, rapaz, quando você fala para as pessoas, eles sabem que Roma se prostituiu espiritualmente. Eles sabem que lá adora outros deuses, que o Criador de tudo não ama outros deuses, mas eles não acreditam naquilo que a gente fala. E esse nome, Jesus, esse nome é um nome blasfemo, é um nome transformado. A letra J foi em 1611, descoberta. E, gente, se Matosinho e Nutella estivessem vivo, seria Iesus Christi, não Jesus Cristo. Pode ver que o nome dele tem, na tradução, tem Emmanuel, Deus conosco, Jeová, Javé, Jeré, Jesus. E dia rosto você nunca ouviu falar, sabe por quê? Nem na Bíblia você ouve falar, sabe por quê? Porque eles arrancaram a palavra certa. Eles tiraram a palavra promessa e colocaram o Evangelho. Então são algumas palavras que estão tirando palavras-chave que vai fazer você não entender. Porque eles trabalham com lobotomia, com lavagem cerebral. Isso é uma coisa para a gente falar para muita frente. Tá bom, pessoal? Não se esqueça, DRMRodrigues é o nosso canal. Um meu abraço. E daqui a pouco temos a terceira parte. Quisar, talvez a quarta parte, pessoal.